E agora a gente muda de assunto porque a polícia penal realizou no domingo uma operação para desarticular possível plano de fuga no complexo penitenciário Manuel Carvalho Neto em São Cristóvão. Olha aí as imagens na tela do BG. A ação contou com apoio dos grupos operacionais do sistema prisional. Uma revista geral e uma limpeza foram realizadas em duas alas dos pavilhões 1 e 4, como também uma transferência geral. Revistas como essas rotineiras são rotineiras, mas as transferências internas ocorrem realmente quando os internos estão em forte conflito.